Olá pessoal, VT Audio Vintage trazendo mais um vídeo para vocês e esse vídeo ele representa uma marca especial aí para o canal. VT Audio Vintage de 3 mil inscritos. Bom, pessoal, para quem está vendo esse vídeo agora, há pouco tempo, em julho, o canal VT Audio Vintage completou 3 anos. E lá no início eu sempre pensava assim, como é que seria a receptividade mediante a proposta do canal. E sem querer ser, digamos assim, otimista ou querer tentar, digamos assim, favorecer a questão do canal, mas eu acho que os 3 mil inscritos representam um certo sucesso do canal. E isso me deixa bastante contente. Por que, pessoal? Porque, na verdade, eu levei um bom tempo até assimilar essa ideia e fazer o canal. Como eu disse, tive ajuda e sugestões, inclusive até quem fez a sugestão de eu montar, fazer esse canal e sugestão na minha família, minha esposa, meu genro, minhas filhas. E eu fiquei um tempo pensando naquilo ali, pá, mas será que vai dar certo? Será que eu vou ter jeito para a coisa? Enfim, e nesse tempo de maturação, digamos, eu fiquei pensando o que eu poderia ofertar que realmente pudesse ajudar quem assistisse, prestigiasse o canal. E nesse tempo, eu voltei no tempo e lembrei lá dos meus tempos, lá de adolescente, quando eu fazia as festinhas lá com o meu 3 em 1, com o camarada, aquelas festas de levar os discos embaixo do braço, levar banco, o som, levar a caixa apoiada nas costas, enfim. E depois, quando eu comecei e coloquei durante 6 anos, som, sonorizei e eventos, me lembrei assim, o que eu gostaria de ter em termos de dica? O que eu gostaria de de repente alguém chegasse e comentasse algo e falasse algo? E aí me veio justamente essa questão do alicerce principal do canal, que é o faça você mesmo. Mas aí, pessoal, não é simplesmente assim, entregar, ah, não, é tentar passar alguma coisa de teoria, de ciência, mas aliado à prática. A minha experiência aí de bancada, das brincadeiras que eu fiz durante a minha vida inteira aí, e dando sugestões no intuito de que as pessoas leigas, e que não têm entendimento nenhum na área, possam acompanhar e também se aventurar em situações do áudio. Por que, pessoal? Porque o áudio, como eu falo insistentemente aqui no canal, ele tem uma parte objetiva, que é a ciência, como as coisas funcionam e tal, a matemática, a física, mas tem um lado subjetivo. E aí eu aproveito até para abrir um parêntese, que durante muito tempo, até quando eu sonorizava, fazia minhas festinhas lá de adolescente, e depois como técnico, atendendo, tem muitas pessoas que têm medo de perguntar, de falar, enfim, de externar o que pensa, com medo de falar uma besteira ou algo errado. Pessoal, imagina, às vezes até os melhores profissionais também se equivocam, isso faz parte do ser humano. Imagina uma pessoa leiga, mas com certeza é nos erros que a gente aprende mais. Então, quando a gente imagina assim, mas eu pensava que funcionava assim. Não, não é assim, é assado. A gente termina aprendendo melhor. Várias vezes eu falei aqui que eu pensava que eu sabia alguma coisa de alto-falante, e até pela minha experiência de sonorizar e tal, e aí quando eu comecei a trabalhar no projeto de alto-falante, sei que eu vi que na verdade eu não sabia era nada. E acredito que nos dias de hoje também tenho muita coisa para aprender. Porque a gente está sempre se reciclando. Então, pessoal, detalhe de ouvinda de 3 mil inscritos, um resumo aqui do que é o canal, até para quem está chegando agora, apresentação de equipos, os nossos reviews, as matérias de revista, as notícias, as curiosidades, os tweaks de manutenção, e agora também tem a modalidade VT Audio Vintage Plus, onde ali eu dou dicas efetivas de equipamentos que passaram aí pela minha bancada durante esses anos aí que eu tenho de estrada, as dicas no geral, que eu dou até nas respostas dedicadas, os projetos, DC Protection aí, que foi instalado aí no Stunner 800S, projetos de caixas, e sempre aliado, mais uma vez, ao faça você mesmo na questão de cada um tirar as suas próprias conclusões. Muitas vezes o pessoal fica meio tímido assim, de repente entra num fórum, entra num debate, num grupo de WhatsApp, e tem um monte de gente, de repente, falando não tão bem de um equipamento, e eu já tive essa experiência de perceber pessoas que não falavam que gostavam daquele equipamento com medo assim de ficar pra trás, ou sei lá, de repente aí ser vítima de brincadeira, alguma coisa, mas pessoal, é assim ó, o que tem que agradar é o ouvido de cada um. Então o que a gente faz? A gente faz uma mistura entre a aparência do equipamento, isso é importante também, de olhar e gostar do equipamento, imagina, por melhor que seja o equipamento, mas a gente chegar, toda vez que vai escutar som, e olhar e pensar assim, mas eu acho feio esse equipamento, é complicado, né? Então, e claro, também tem a questão da qualidade, por isso que várias vezes eu falo assim, o pessoal, não se prendam tanto em detalhes, num só item, ou no que estão dizendo, até porque aqui no canal a gente já teve a experiência de vários tipos de percepção, desde ruins até excelentes, do mesmo equipamento. E aí não existe certo ou errado. Sei lá, se meia dúzia acha que a caixa é uma porcaria, e alguém escuta e acha, bah, essa caixa aqui é show de bola, gostei dela, tá valendo. Que desfrute da melhor maneira possível desse equipamento. E é, essa é a intenção do canal, é o principal alicerce do canal, tá? Que as pessoas tenham coragem aí de se puxar nessas experiências e chegar a dizer, não, mas eu gosto dessa caixa por causa disso, e pronto. O importante é ser feliz com o que se tem, e tirar o máximo proveito possível. Pessoal, esses tempos aí no vídeo eu falei que eu já tava perdido de quantos vídeos tem o canal. Hoje, a data que eu tô fazendo o vídeo aqui agora, 25 de setembro de 2023, são 622 vídeos em 3 anos e 2 meses aí de canal. Pessoal, por que que eu tô com esses caras aqui? Esse cara aqui, o review a 1 foi o primeiro vídeo do canal. O review lá, há 3 anos. Foi ali em início de julho, onde eu fiz, onde eu apresentei, em algumas palavras, o canal e fiz o primeiro review do canal Gradiente a 1. E esse cara aqui, antes de gravar esse vídeo aqui, eu tava fazendo mais um vídeo da série Signus PA 5.0X Restauração, recuperação by DT Audio Vintage pros inscritos na modalidade Vintage Plus. A gente vai agora pro oitavo vídeo. E aproveito também, vou começar a inserir tweaks de manutenção, casos de manutenção, de outros equipamentos agora, também, nessa modalidade. Até já tenho dois vídeos engatilhados aí, de defeitos em equipamentos. Ok? Então, sugiro, prestigio o canal se inscrevendo na modalidade Vintage Plus. Pessoal, apenas R$ 5,99 por mês. Ok? Mais uma forma aí, além de ter um conteúdo diferenciado e experiências de bancada, dicas de bancada, manutenção, é uma forma de prestigiar o canal, dar uma força aí pro canal. Bom, pessoal, sempre, como eu faço, agradeço a todo esse prestígio, 3 mil inscritos, isso é muito importante pra mim, essa quantidade de inscritos, isso me deixa bastante contente. também não esquecendo as nossas causas, que nesses 3 anos eu venho divulgando, porque eu acho que é uma maneira que a gente tem, eu que já falei isso algumas vezes, me sinto uma pessoa privilegiada na vida, eu acho que a gente pode ajudar de alguma maneira tanto as pessoas quanto os animais, por isso as nossas causas, CVV, Centro de Valorização da Vida, 188, ligação gratuita, se possível, seja um voluntário, ok? A nossa causa animal, adote, seja consciente, faça parte dessa corrente. pessoal, presenciando maus tratos, vendo maus tratos, por favor, denuncie, porque se a gente fica quieto, se a gente fica na nossa, infelizmente, a coisa não vai se ajeitar sozinho, pelo contrário, tem de aumentar, e eu aqui, a minha esposa, a gente que está no meio, temos conhecidos que trabalham em veterinárias, enfim, grupos de adoção e tal, minha nossa, a gente ouve e vê cada situação que é muito complicada, pessoal. Então, assim, infelizmente, os nossos amigos padecem demais, ok? então, faça parte dessa corrente. Pessoal, ativa o sininho para receber as novidades, dê o seu like, pense em prestigiar o canal com a sua inscrição. Mais uma vez, pessoal, grato, grato a todas as participações e a todos os inscritos e a todos que de alguma maneira contribuíram e contribuem com o canal VT, áudio vintage. Obrigado, pessoal. Paz e saúde a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.